Estou começando a construir a minha casa gigante e agora estou pegando madeira Só que olha só, tá muito de noite e eu tô com a minha casinha pronta lá do outro lado E eu já trouxe também aqui ó, uma poção de visão noturna né Pra gente estar preparado pra pegar madeira à noite Então a gente não pode correr nenhum perigo e já tá ficando à noite e eu vou tomar minha poção Plim, agora sim o mundo fica todo claro pra gente de novo e nada vai acontecer Ó, vou pegar muita madeira hoje porque eu fiquei sabendo que vai ter um ataque, alguma coisa terrível Vai estar acontecendo aqui no nosso mundo e eu tenho que ficar preparado né, tenho que estar totalmente preparado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Que cachorro é esse? Isso aqui é um cachorro? O que é isso? Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora daqui, sai fora Quem é você? Quem é você? Sai, sai daqui, é o lobo mau, socorro, é o lobo mau, socorro Corre, vamos correr pra cá, vamos correr pra cá, não tem pra onde a gente ir Pera, será que ele parou? Ah, ele tá aqui atrás ainda Vem cá, vamos se esconder atrás dessa árvore Ele já foi embora, ah, ele tá aqui, ele tá aqui, corre Tem uma casa aqui na frente, eu vou correr pra ela Pera, 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 será que ele já foi embora? Acho que ele já foi Deixa eu ver, vamos Ah, ele tá aqui ainda, corre, vamos embora, vamos embora Sai daqui, sai daqui lobo mau, sai, toma, sai, sai fora Ai, começou a chover, não, 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 não Que isso? Que casa é essa? Uma casa de palha Não, não pode ser, não, é uma casa de palha Pera, que isso? Itens de palha? Olha isso, deixa eu colocar aqui Ah, eu vou trancar toda essa casa Sai fora, sai fora, será que ele tá aqui ainda? Lobo mau, lobo mau Ai, que medo, que medo Ai, pera, vamos fechar toda essa casa Eu preciso tomar muito cuidado Porque o lobo mau tá solto agora O que que eu faço? O que que eu faço? Pera, 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 cadê o lobo mau? Cadê ele? Lobo mau, cadê você? Uhul! Vem cá, cadê ele? Ai, que medo Pera, vamos entrar aqui dentro dessa casa Ai, ele é muito feio Tem mais alguma coisa aqui? Ah, não tem nada, não tem nada Pera, pera, onde será que esse lobo mau tá? Deixa eu dar uma olhada por aqui, ó Ai, eu tô com muito medo Deixa eu ver Aqui ele não tá Aqui atrás também não Ai, será que ele foi embora? Eu acho que ele já foi embora Ai, que bom, isso é muito bom Ai, ele tá aqui, ele tá aqui, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Sai, sai daqui, sai daqui Sai daqui, lobo mau Ai, ele tá assoprando a casa Para, 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 para de assoprar Para de assoprar Cadê ele? O que é isso? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Socorro! Sobe! Não! Ai, o lobo mau explodiu a porta da casa Ele explodiu a porta da casa Sobe, sobe, sobe Cadê ele? Ele tá aqui! Sai! Sai daqui Ele abriu a porta da casa O que é que eu faço? Tem uma casa de madeira aqui do lado Corre! Vamos entrar na casa de madeira Sai daqui Sai! Socorro! O lobo mau tá aqui Toma! Ai, é impossível É impossível sobreviver a isso Casa de madeira Casa de madeira Como que eu faço pra chegar lá? Aqui Aqui, perfeito, perfeito Vamos entrar nela Vai, 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 vai Ai, socorro Ai, que medo, que medo, que medo Pera Isso daqui não Isso aqui são vidros É vidro, a gente tem que fechar Pega tudo Olha isso Armadura de madeira Vamos pegar, vamos colocar Vamos colocar aqui a armadura de madeira Pera E como que a gente vai fechar esses vidros aqui? Ai, que medo Será que ele tá onde? Esse lobo mau feio Hum, deixa eu arrumar tudo aqui Olha aqui, tem madeira Eu tenho muita madeira Então eu posso fechar assim, ó Pera, vamos quebrar esse vidro E colocar madeira no lugar Esse lobo mau não vai me pegar de jeito nenhum Eu vou colocando tudo aqui Pera, onde será que ele tá? Onde será que ele tá agora? Porque ele parou de me seguir Deixa eu ver Ué, pra cá ele não tá Cadê ele? Lobo mau Ele foi embora, eu acho Ah! Ele tá aqui em cima da casa Socorro, corre Corre, corre Se esconde Se esconde, o que que é isso? Não, ele tava aqui o tempo todo Eu não tinha visto ele Pera, vamos quebrar tudo Quebra tudo isso aqui Que ele vai explodir de novo A gente, não, a gente tem que Essa casa aqui Ela é muito mais resistente Do que a outra, né? Porque ela é de madeira Então eu acho que essa aqui Ele não vai conseguir quebrar Eu tenho certeza disso Pera, vamos construir tudo isso aqui Põe aqui também Ah, ele tava aqui Eu vi, eu vi Pera, ele foi embora? Não é? O lobo mau foi embora de novo Ó, tem uma escada Vamos subir aqui em cima Pra ver o que que a gente acha Deixa eu ver Cadê ele? Ai! Sai daqui! Sai! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Que isso? O que que tá acontecendo? Ele ficou preso! Ele ficou preso na casa É agora Agora é a nossa chance Toma Sai fora, seu lobo mau feio Bate nele Vamos bater nele Isso Aqui Não! Eu tirei ele dali Socorro! Corre! Sai fora! Sai fora! Ah! Corre! Vamos correr muito Corre muito, corre muito Corre pra cá, corre pra cá Não, a gente tem que voltar pra dentro da casa Pera, vamos esconder aqui Agora, corre de novo Socorro! 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 Ele tá aqui atrás de mim Ele tá atrás de mim Será? Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Fecha, fecha tudo, fecha tudo Eu vi ele Olha aqui ele Que horrível Pera, onde que ele tá? Ai! Socorro! Ele tá aqui Ai, ele foi pra onde? Ele foi pra onde? Ele foi pra onde? Pera, a gente tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Cadê esse lobo mau? Ai, ele é muito feio Ai, que medo Que medo Pera, pera, pera Será que ele tá aqui? Eu acho que ele não tá mais aqui não Ele foi embora Ai, ele tá aqui atrás Corre, 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 corre Para, lobo mau Para de assoprar Para de assoprar isso aqui Vamos subir aqui em cima Pera, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai! Ele explodiu de novo Ele explodiu a nossa casa de novo O que é aquilo? Pera, tem uma casa Uma casa de tijolos ali Sai, sai daqui Sou lobo mau feio Sai, sai daqui Ele é horrível Vamos correr, vamos correr dele Vamos correr dele Sai, toma Vamos embora pra casa de tijolo Pra casa de tijolo Como que faz pra chegar lá? Socorro! Tá muito escuro Ai, ele tá aqui ainda Vamos esconder aqui atrás da árvore Ele não vai me ver Ai, ele me viu Ele me viu Corre, corre, corre Casa de tijolo Entra nela, entra Como que eu vou entrar nela? Porta de ferro Ai, pera, ele tá vindo Ai! Ele tá vindo Quebra isso Quebra, quebra, quebra Consegui Ai, não, 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 não Olha esse lobo mau Ele é muito feio Pera, o que eu posso fazer aqui Pra parar ele? Ai, sai daqui Ele tá tentando entrar Ele tá tentando quebrar a porta Para Sai, sai fora Sai fora Vamos analisar essa casa Ó, é uma casa muito bonita Muito grande Só que tem um porém Ai, tem Tem um baú aqui Tem um baú aqui Vamos pegar tudo Olha isso Tem vários itens Itens de dano Tem Uma armadura de tijolos Que é muito mais resistente Deixa eu colocar aqui isso Perfeito E tem obsidian Vou tampar tudo isso aqui Com obsidian Pra ele não entrar Dentro da nossa casa Deixa eu tampar tudo aqui Pronto Ai, esse lobo mau Nunca vai conseguir pegar a gente Nunca vai conseguir pegar Porque agora Uma casa de tijolos A gente nunca vai ser pego Pronto Fecha tudinho aqui Isso Agora Ai, só falta esse lado Só falta esse lado Pronto Hum, agora não tem Nenhum jeito De ele Entrar aqui E também Não tem nenhum jeito De a gente escapar, né Eu acho Ai, isso é muito medonho Pera, deixa eu ver O que a gente pode fazer agora Hum, pra quem que eu falo O que eu chamo Quem eu ligo Eu não tenho nenhum telefone aqui O que eu faço Deixa eu pensar Pensa muito O que tem aqui dentro Pera, pera, pera Ai, não tem nada aqui Não tem nada Aqui é só uma água Agora, deixa eu ver O que eu posso fazer aqui dentro Outra coisa Ai, a cabeça dele aqui Sai fora Toma, toma Não, ele tá deixando tudo escuro Socorro, 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 socorro É agora É agora que eu não vou conseguir sobreviver Não, o Lobo Ball tá muito forte O que que eu faço O que que eu faço Pera, deixa eu prestar atenção Pensa, pensa, pensa Se eu sair lá fora Eu jogar mais uma poção nele de dano Corre, corre muito Corre muito Corre muito agora Corre, 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 corre Será que ele tá atrás de mim? Ai, ele tá aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pula pra cá Isso, agora sim Agora sim Joguei, joguei, joguei Corre, corre, corre Faz uma escada Escada, rápido Escada, vamos subir Sobe, sobe, sobe Não, o que que aconteceu? Sai fora, sai fora Toma, toma, toma Seu Lobo Ball feio Ai, ele é muito forte Socorro, tá tudo escuro Eu não tô enxergando mais nada Eu não tô enxergando mais nada Cadê ele? Ele tá aqui, ele tá aqui atrás Pera, vamos se esconder aqui Atrás da árvore Aqui ele não consegue chegar na gente Porque ele é muito grande E essas árvores também Hum, deixa eu pensar O que que eu posso fazer Ai, pensa, pensa Pensa, pensa Hum, deixa eu ver Eu acho que eu vou voltar pra casa Só que, pera Eu preciso comer mais uma maçã dourada Vou comer mais uma maçã dourada E vou correndo por esse lado aqui, ó Por aqui ele não vai me ver Isso, corre pra cá Isso, onde que será que ele tá? Cadê ele? Deixa eu prestar atenção Ah, ele tá ali parado, ó A gente fez uma escada Ele me viu, ele me viu Pera, presta atenção Um, dois O que que é aqui em cima da casa? Tem alguma coisa fantástica ali Corre A gente precisa tirar o Lobo Ball dali Vem, Lobo Ball Uhul Vem aqui Pode vir me pegar Não, não vem não Não vem não Isso, vem, vem, vem Corre Bora, corre muito Entra dentro da casa Entra dentro da casa Perfeito, perfeito Pronto Fechei Haha Já era pra você Lobo Bobo Deixa eu pensar O que que eu posso fazer? Que isso? Ele quebrou aqui Sai Não Você quebrou aqui Ele quebrou a porta Não Ele quebrou aqui O que que eu faço? O que que eu faço? Socorro o Lobo Bota dentro da casa Não Sai fora Quebra aí Bate nele Não Tá tudo escuro Bate Bate, bate, bate O que que eu faço? O que que eu faço? Socorro Pera Eu tô lembrando É a história dos três porquinhos Eu preciso tirar ele de dentro da casa Rápido Rápido, rápido Vai Coloca Não Coloca bloco Coloca bloco rápido Quebra Constrói, constrói, constrói Construi o Diabesidion Construi o Diabesidion Eu consegui Não, não, não O que que eu faço? O que que é aquilo ali no fundo da lareira? Pera Tem uma escada ali Perfeito Olha Se eu quebrar com isso daqui Será que eu consigo passar aqui? Ah, não Eu preciso passar aqui Boa Aqui eu consegui Deixa eu construir tudo de novo Coloca isso aqui Perfeito Pera Vamos subir aqui em cima É sério Era pela lareira Todo esse tempo Eu não sabia Olha isso daqui Eu não acredito É um avião Pera Agora é a nossa chance de escapar Eu tenho certeza Pera Cadê ele? Ele tá aqui embaixo ainda Ele tá ali Ele não sabe Que a gente veio parar aqui em cima Porque ele nunca vai saber disso Que que Aí, aí, aí Pera Será que como que pilota um avião? Eu não sei pilotar avião Ah, eu não sei Mas eu vou entrar Não quero nem saber É um É dois É três E vamos nessa Uhul Conseguimos fugir Desse lobo mal feio Olha só Agora a gente também tem Um avião vermelho Muito bonito Eu estou dando fora Aqui dessa cidade Que é muito perigosa Mas olha só pessoal Essa daqui foi a aventura de hoje Nós conseguimos derrotar O lobo mal Deixamos ele pra trás E fugimos Então Deixe o seu like Se inscreve no canal E também Ativa o sininho das notificações E olha só Entra aqui no meu avião Junto comigo Apertem os cintos E até a próxima aventura Uhul E ativa o sininho das notificações